Parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão O popozão no chão, o popozão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, do bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão, e o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu, parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão, e o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão